Muitos alunos não conseguem aprender uma língua numa sala com muita gente. Outros têm dificuldade para adequar horários de estudo com o trabalho. Para essas pessoas, a PUC Idiomas criou as aulas VIP. Na correria do dia a dia, muitas pessoas não conseguem frequentar as aulas de um curso de línguas. Pensando nisso, a PUC Idiomas oferece as aulas VIPs para aqueles alunos que necessitam de um programa específico e flexível. O professor se adapta às necessidades do aluno, ou se ele quer mais conversação, às vezes quer um instrumental, quer preparar para uma prova, quer fazer uma viagem. O professor então adapta a necessidade do aluno e ajuda. E é uma maneira muito mais acelerada também de aprender. Os idiomas ensinados na escola são inglês, francês, alemão, italiano, espanhol e português para estrangeiros. As aulas acontecem durante todo o ano e o estudante pode começar quando quiser. A pessoa que está vendo agora, tiver interesse para procurar, como é que ela deve fazer? Então, tem que se dirigir à secretaria aqui. Então, o aluno contrata, vamos dizer, ele precisa de 10 aulas. Então, a gente consegue um professor para ministrar essas aulas. Às vezes é só por um mês ou é mais a longo prazo.